Venha conhecer o Giga Golden Bar em frente a UNOESC, uma casa de shows e eventos que conta com uma moderna estrutura para proporcionar muito conforto e segurança na realização de seus eventos. E nesta sexta-feira tem Show Nacional com Israel Lucero, vencedor do programa Ídolos 2010. Garanta já o seu ingresso nos pontos de vendas autorizados. Giga Golden Bar, a melhor balada universitária. Dizer adeus ao Senhor